Que maravilha! Bem-vindos à Arena Ford! Ele joga pro time, faz o trabalho bem feito e ainda tira onda com o adversário. Esse é o jogador Ford Territory. Não adianta querer catimbar esse jogador, porque ele é resenha demais pra cair na pilha. E ainda é capaz de conquistar todos por onde passa com a sua elegância e maestria, dentro e fora de campo. É, sabe fazer o meio de campo como ninguém. E com toda a sua tecnologia, ele conecta a torcida ao campo. Versátil, seguro, cai nas graças até do adversário, após se mostrar impecável a cada partida da Comembol Libertadores.